Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê Te diz, filho eu vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Está sozinho e entregue a solidão Mas sou Deus que te olho e te vejo Nesse momento vou abençoar você O teu Deus, o teu Deus, o teu Deus, o teu Deus O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo de ilusões e fantasias Foi arremessado contra o cais Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê Te diz, filho eu vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que te olho e te vejo Nesse momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você